Vamos agora conferir com a repórter Joceline Silveira as últimas informações sobre a sessão de hoje que ocorreu na Câmara de Vereadores. Na sessão de hoje na Câmara de Vereadores foram aprovados os dois projetos em segundo turno. O primeiro abre critérios sobre a divulgação prévia na falta de energia elétrica e no abastecimento de água. Já no segundo cria um crédito adicional no valor de mais de 6 milhões e 700 mil reais para a construção de cinco escolas infantis aqui no município. As instituições vão ficar nos bairros Roselândia, Canudos, Santo Afonso, Primavera e Jardim Mauá. Ao todo vão ser mais de mil crianças beneficiadas. Já nos dias 1º e 3º de novembro vai entrar em votação o projeto de lei que regulamenta a realização de feiras eventuais de varejo aqui no município. Nós conversamos com o vereador criador do projeto, Jesus Martins. Essa ideia surgiu no CDL porque existem algumas feiras que vêm em datas comemorativas na nossa cidade. E isso a nível de comércio de Novo Hamburgo cria algum transtorno. Então nos foi solicitado que fizesse um projeto regulamentando, criando uma data que não fosse nos dias comemorativos. Por exemplo, como o dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, que é uma data onde o comércio local, que é o que gera a riqueza, é o que nos traz hoje um PIB maior do que a indústria para o nosso município, viesse uma feira como essa ser regulamentada, 15 dias antes de uma data comemorativa ou 7 dias depois. Este é o projeto basicamente. Então qual o objetivo? O objetivo é dar condições para que o nosso lojista aqui que passa o ano inteiro gerando emprego, pagando os impostos, tenha também nessa data a condição de ter algum retorno. Foi protocolado ontem o projeto de lei que proíbe a atuação de flanelinhas aqui no centro de Novo Hamburgo. Nós fomos saber a opinião dos vereadores sobre o projeto encaminhado pelo Executivo. É uma situação complicada, né, porque se consideram trabalhadores também, mas eu sou contra. E vou dizer por quê. A gente paga várias vezes o estacionamento e o flanelinha está ali também, ele quer uma gorjetinha também. E o que eu sou contra é porque se tu não fizer que tu não der uma moedinha, ele vai lá, te arrisco alto e ameaça. E aí quando tu está com medo que tu é ameaçada, não é válido. Se eles fossem regulamentados, tivesse alguém que fiscalizasse e não tivesse esse perigo, tudo bem. Te digo, e se o meu carro é roubado? Eu sou indenizado? Alguém me dá alguma ajuda? Não. Então, às vezes eles são desaforados se tu não der uma moedinha. Então, por isso que eu não sou muito a favor. Eu sou totalmente a favor desse tipo de situação, mas temos que fazer algumas considerações. Primeiro que hoje essas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho merecem o nosso respeito, de certo modo, mas também não podemos aceitar que estejam extorquindo a comunidade, especialmente em locais onde hoje já há o estacionamento rotativo pago, de modo a, vamos dizer, intimidar muitas vezes as pessoas, ameaçar as pessoas, danificar os veículos, enfim, facilitar inclusive informações para possíveis roubos e tal. Então, logicamente que quando eu falo disso eu não posso generalizar, porque existem pessoas que ocupam esses espaços há muito tempo. Talvez o que pudéssemos sugerir fosse de que a Comur criasse um projeto social que pudesse capacitar essas pessoas e talvez designar eles como possíveis fiscais dentro de um trabalho formal, de um trabalho ético, de um trabalho com direitos trabalhistas adequados. Eu acho que isso seria uma possibilidade a se pensar. É com satisfação que a Câmara de Vereadores recebe esse projeto do Executivo para ser analisado. Nós temos que ler o projeto, nos concentrarmos na constitucionalidade dele, mas o mérito é muito bom. O mérito é muito bom porque vai retirar esse verdadeiro constrangimento que as pessoas têm de chegar no seu carro, muitas vezes à noite, no teatro ou numa escola, e ter ainda que pagar para estacionar e muitas vezes tu te sente coagido, tu te sente com medo, porque se tu não der aquele dinheiro pode teu carro ser arriscado, enfim, ou tu mesmo ser pressionada naquele valor. Então, vimos com bons olhos a princípio, esperamos ler o projeto direitinho e se tiver tudo dentro da constitucionalidade, o mérito dele é excelente e parabenizamos ao Executivo, é oriundo da Prefeitura, né, essa proposição que é muito benéfica à nossa cidade. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, em sessão extraordinária, acontece a entrega do prêmio Vladimir Herzog. Os premiados são Valdir Rentes, como pessoa física, e a Adeves, como organização não governamental. Para a TV Fivali Notícias, Jusceline Silveira.